E a gente vai conversar agora, vai saber agora como vai ser o dia no Congresso Nacional. Tem Previdência na Câmara, Decreto das Armas no Senado. Vamos então conversar com a Selma Dias, que está acompanhando tudo por lá. Oi, Selma, terça-feira vai ser bem movimentada por aí também, né? Bom dia. Oi, Carla, bom dia a você e a todos. Olha, ainda não começou a sessão que vai dar início ao debate do relatório da Previdência apresentado pelo deputado Samuel Moreira. 19 parlamentares já registraram presença em painel. Quando esse número chegar aí a 25, a sessão deve começar. 150 deputados até o momento se inscreveram para falar. Os membros da comissão vão ter 15 minutos e os não-membros 10 minutos. Como foi feito um acordo ali de não obstrução, todos os deputados inscritos vão poder usar a palavra. Então, a sessão de hoje certamente não será suficiente para concluir essa fase de discussão. Possivelmente ela continuará amanhã. Caberá, então, ao presidente da comissão, o deputado Marcelo Ramos, concluir essa fase de discussão e marcar também uma data para a votação. No Senado, os parlamentares hoje à tarde vão se reunir em plenário para decidir se vão manter ou derrubar os decretos que tratam da posse e do porte de armas de fogo, os decretos que foram assinados em janeiro e maio pelo presidente Jair Bolsonaro. Ele, inclusive, vem fazendo aí uma campanha nas redes sociais pedindo para que os senadores mantenham as regras que foram estabelecidas no documento. Depois disso, esse assunto vai vir ainda para análise aqui da Câmara dos Deputados. Hoje, o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, vai estar aqui na Comissão de Constituição e Justiça. Ele foi convocado e falará, então, aos deputados sobre a flexibilização das armas. A Câmara dos Deputados, a Câmara dos Deputados, a Câmara dos Deputados,